Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, depois do último vídeo que eu fiz, onde a gente estava discutindo um pouco sobre a questão do modo campanha do Novo Fusa Motorsport, a progressão, e no começo eu falei um pouco sobre as configurações de tunagem, mostrando lá as peças que estão disponíveis no Novo Fusa Motorsport, o pessoal começou a fazer uma discussão interessante nos comentários e durante as nossas lives da Twitch. O pessoal acredita que o Novo Fusa Motorsport está um passo atrás em comparação com o Fusa Horizon 5. Olha que heresia desse povo. Então eu resolvi anotar algumas informações com base nos comentários da galera, e eu resolvi separar em alguns tópicos aqui, pra gente ver o que o Fusa Horizon 5 está na frente do Novo Fusa Motorsport 2023. Infelizmente, são dois jogos com uma proposta diferente, né? O Fusa Horizon é de mundo aberto, o Fusa Motorsport é mais de circuito da vida real. Só que com quem que a gente compara o Fusa Horizon hoje e com quem nós comparamos o Novo Fusa Motorsport também? Deixa aí nos comentários se você tem alguma sugestão. Então, como que o pessoal chegou a essa conclusão que o Fusa Horizon 5 está um passo à frente em relação ao Novo Fusa Motorsport, que ainda nem foi lançado ainda? Mas embora o Novo Fusa Motorsport 2023 ainda não tenha sido lançado, o pessoal conseguiu adquirir algumas informações cruciais compartilhada pelos desenvolvedores da Turn 10, que desenvolve o Novo Fusa Motorsport. Se você quiser saber todas as informações do Novo Fusa Motorsport, tem um monte de vídeo aqui no canal pra você dar uma olhada. Eu faço parte de uma das equipes mais antigas do Novo Fusa Motorsport e tem uma porrada de dicas aqui desde o Fusa Motorsport 6. Então a gente tem uma certa experiência. Então vamos falar aqui sobre as tecnologias que estão presentes no atual Fusa Horizon 5, mas que aparentemente não estão presentes no Novo Fusa Motorsport, baseado nas informações que a gente compartilhou. Isso certamente pegou muitos fãs de surpresa, inclusive eu, principalmente depois do último vídeo que eu trouxe aqui mostrando a parte de peças de configuração. Primeira tecnologia que o pessoal não viu no Novo Fusa Motorsport na parte de configuração, Turbo Anti-Lag, que proporciona uma resposta de aceleração mais rápida, tem aqueles efeitos de fogo que eu acho muito bacana. Ela já está presente no Fusa Horizon 5 aí, pra quem não testou o jogo ainda. E por enquanto ela não está presente no Novo Fusa Motorsport. Tecnologia de controle de largada, o LC que está no Fusa Horizon 5. Ela poderia ser um pouco melhor no Fusa Horizon 5, mas mesmo assim, pra quem anda com carro tração traseira, ela ajuda demais na arrancada. E pelo que a gente viu na gameplay dos criadores de conteúdos, que não consegue passar uma informação mais técnica pra gente, não deu pra ver essa tecnologia de controle de largada no Novo Fusa Motorsport 2023. Os caras tiveram a oportunidade de jogar o jogo por 15 horas e a maioria trouxe no máximo 3 vídeos. Mas até onde a gente conseguiu ver, não tem controle de largada. Compostos de pneus. A variedade de compostos de pneus disponíveis no Fusa Horizon 5 é um grande atrativo. Dá pra você fazer muitas coisas ali, principalmente pneu de rally. O pessoal gosta de utilizar pneu de drift até pra corrida. E pelo que a gente viu na última gameplay do AR12 Game, tá faltando muito composto de pneu no Novo Fusa Motorsport, se comparado com o Fusa Horizon 5. Talvez nem é tão necessário, mas aqui a discussão nossa é recursos que tem no Fusa Horizon 5 que não chegou no Novo Fusa Motorsport. Temos que levar em consideração que até os desenvolvedores falaram que corrida de arrancada e corrida de drift vai chegar bem depois do lançamento do jogo. Essas coisas aí deixou a galera com a orelha em pé. Então eu dei uma pesquisada sobre o papel da Playground Games e a Turn 10 Studio. Playground Games, pra quem não sabe, desenvolve a Fusa Horizon. Turn 10 desenvolve a Fusa Motorsport, mas eles trabalham juntos. Mas uma coisa que chamou a atenção de todos é o fato que a Turn 10 Studio, que é responsável pelo desenvolvimento do Fusa Motorsport, fornece o motor gráfico Fusa Tech pra Playground Games no desenvolvimento do Fusa Horizon 5. Então o que todos esperavam era que essas tecnologias do Fusa Horizon 5 teriam sido desenvolvidas pelos desenvolvedores do Fusa Motorsport e mandado pra eles. Então isso faz a gente questionar se o desenvolvimento do novo Fusa Motorsport 2023 é mais complexo do que a gente esperava. Será que é muito mais complexo desenvolver um Fusa Motorsport do que um Fusa Horizon 5? Deixe nos comentários você que manja. Eu acho que é mais complexo desenvolver um Fusa Horizon, que é de mundo aberto. Mas como eu não sei nada de programação, eu não vou comentar. Porque às vezes a questão da física do Fusa Motorsport novo, como ela está bem mais complexa, deve levar muito tempo no processo de desenvolvimento, principalmente em cada um dos carros. Que foi até um criador de conteúdo da Seto Corsa que tinha comentado isso. Que deve dar muito trabalho para os desenvolvedores do novo Fusa Motorsport trazer essa nova física para cada um dos carros. Eu dei até uma pesquisada para fazer uma comparação de intervalos de lançamento. Que é uma informação interessante para a gente considerar. Por exemplo, o intervalo do Fusa Horizon 4 até o lançamento do Fusa Horizon 5 foi de 3 anos. Que eu achei muito pouco pelo nível do Fusa Horizon 5. Mas pelo menos entregou um jogo jogável, né? Enquanto o intervalo do Fusa Motorsport 7 até o lançamento do novo Fusa Motorsport 2023, que vai ser no dia 10 de outubro, foi de 6 anos. O dobro. Então isso nos faz pensar que o desenvolvimento do novo Fusa Motorsport 2023 foi de fato mais desafiador aos desenvolvedores. Devemos levar em consideração também que o Fusa Horizon 4 para o Fusa Horizon 5, a gente só teve alguns ajustes de física. Quando nós pegamos o Fusa Horizon 5 no lançamento, a gente percebeu que o modo online do Fusa Horizon 5 era um backup do Fusa Horizon 4. E faltando recursos ainda. E a física também é um Fusa Horizon 4, só que com alguns ajustes, que ficou muito bom. Principalmente em questão de freio e suspensão. Mas não é uma física 100% nova igual o novo Fusa Motorsport. Por isso que o intervalo de desenvolvimento foi bem menor comparado com o novo Fusa Motorsport. Que está sendo desenvolvido do zero, entre aspas. Porque eu e outros criadores de conteúdos, Black Panther, não acreditam que o novo Fusa Motorsport é um jogo criado 100% do zero. Temos aquela polêmica do Black Panther levantado sobre a modelagem de carros. Principalmente do Mitsubishi Lancer 1999. Que ele diz que está com a mesma modelagem dos Fusas mais antigos. Que para mim até que não é tanto problema. Ele queria uma modelagem mais atual. Porque tem o mesmo modelo desse carro, só que com um farol diferente. Então ele se sente incomodado que os desenvolvedores estão utilizando essa modelagem de modelos dos Fusas anteriores. Então ele acredita que não pode ser considerado 100% novo o jogo por conta disso. Deixe nos comentários o que você acha. E na minha opinião, o que me incomodou no novo Fusa Motorsport é a questão do aerofólio e o para-choque do Fusa. Eu acredito que como o jogo seria 100% novo, deveria trazer um novo design de aerofólio e para-choque. O atual que nós temos e que vai ter no novo Fusa Motorsport é de 2013. Mas a gente tem boas notícias no horizonte. Nós temos informações de que após o lançamento do novo Fusa Motorsport, que vai ser dia 10 de outubro, lançamento oficial. É muito provável que algumas tecnologias que estão presentes no Fusa Horizon 5 vão ser adicionadas no novo Fusa Motorsport. Se assim for necessário. Assim como novas pistas também. Mas a gente não sabe a data de lançamento de nada. Então o que a gente pode concluir? Essa é a análise sobre o porquê que o pessoal acredita que o Fusa Horizon 5 está muito à frente em relação ao novo Fusa Motorsport, com base nas informações disponíveis no momento. Eu esperava que os criadores de conteúdos que tiveram a oportunidade de testar o jogo por 15 horas pudessem postar mais vídeos e mais detalhados. Mas eu já esperava que não. Mas nós estamos ansiosos para ver como o Fusa Motorsport 2023 se sairá após o lançamento e se as tecnologias do Fusa Horizon 5 vão ser incorporadas no novo Fusa Motorsport. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa conclusão que o pessoal teve a respeito do Fusa Horizon 5 em comparação com o novo Fusa Motorsport. E se você está empolgado com o novo Fusa Motorsport, comenta também. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.